O que conhecemos sobre a história dos nativos americanos normalmente se refere às guerras entre indígenas e europeus, ou no máximo o período clássico dos maias, mas nós contaremos neste vídeo uma história desconhecida sobre as origens dos povos nativos num período anterior ao primeiro milênio antes de Cristo. No canal Observatório 7 percebemos o mundo e a humanidade de forma interdisciplinar, utilizando sete saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciências, filosofia, teologia e arte. Esta série tem avaliado a história humana durante a Idade do Bronze, contando de forma simultânea os acontecimentos em civilizações diferentes. Neste episódio especial veremos os povos da América do Norte e América Central, que se pareciam muito entre si, inclusive suas semelhanças culturais com os povos da Ásia. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para receber mais vídeos como este. E lembre-se que nas descrições do vídeo, abaixo do título, você encontra a nossa bibliografia. A história americana pré-colombiana A história americana pré-colombiana é como se a humanidade tivesse exigido uma história. Há existido num universo paralelo. Culturas completamente exclusivas foram formadas por condições ambientais e recursos totalmente diferentes. Acredita-se que a primeira onda de migrações chegou à América e percorreu os litorais, indo da Beríndia até a América do Sul. A segunda migração foi dos ancestrais dos índios norte-americanos, que se desenvolveram e se dividiram a partir do Alasca. E por fim, a última foi dos Esquimós, que vieram das ilhas do Mar de Bering, no início da Idade do Bronze, que para eles ainda era a Idade da Pedra. Na região Ártica, as línguas Esquimós se dividem em três povos que habitam o Ártico-americano. Os nativos das Ilhas Aleutas, que se parecem um pouco com orientais asiáticos pré-históricos. Os yupiki, que vieram do extremo oriente russo e ocupavam a costa e os rios do Alasca, se alimentando de salmão e focas. E os inuits, que foram para o nordeste do Canadá e mais tarde Groenlândia. No sub-ártico, estudos genéticos feitos em 2017 mostram que, na família de línguas Athabaskan, da grande família de línguas Danê e Anesseiana, vieram da Sibéria. Eles viveram lado a lado com os Esquimós descendentes dos povos de Kanchakta, na atual Rússia, e dos Esquimós das Ilhas Aleutas. Saídos do Alasca, seus descendentes foram para o sul, onde formaram outras tribos como os índios Apache e os Navarro. E assim, começaram a se diversificar em várias tribos. Enquanto o velho mundo estava migrando da Idade do Bronze para o Ferro, houve algumas experiências dos indígenas com metal, em especial entre 3000 e 1000 a.C., na região dos Grandes Lagos, ao nordeste americano. Estes nativos encontraram pepitas de cobre nos rios e aprenderam a martelar e moldar em ferramentas com pontas de lança, facas, furadores e artefatos de decoração. Com o tempo, fizeram principalmente bijuterias de cobre. No entanto, aparentemente, eles nunca aprenderam a minerar e fundir o metal. E logo, esta cultura desapareceu, mantendo os povos do norte na Idade da Pedra. Seus descendentes na floresta do norte foram os índios Cris e os Chipuinha. E ao redor dos Grandes Lagos estavam os Algoquianos e Iroquenses. Entretanto, sabemos que estes nativos dos Grandes Lagos já comercializavam seus artigos de cobre com tribos da região central em Ohio e nas Grandes Planícies. Nas planícies do centro da América do Norte, os primeiros nativos que desceram do Alasca pelo Canadá e ocuparam a região central dos Estados Unidos, enterraram seus mortos junto com seus cães, provavelmente para serem companheiros no outro mundo. Na região do Planalto Canadense, os indígenas derrubavam manadas de bisontes em saltos rochosos, onde estes animais eram vítimas mais fáceis. O bisonte era bravo demais para domesticar, mas era o objeto favorito de caça. Além de carne, as peles se tornavam roupas, tendas e coberturas. Ossos e chifres viravam ferramentas, os tendões se usavam para cordas, as bexigas viravam cantis e até os rabos viravam espantamoscas. O seu esterco era combustível para fogueiras. Nada se perdia e as tribos migravam conforme as rotas das manadas e foram conhecidas mais tarde como as tribos Blackfoot ou Pés Negros. No sul dos Estados Unidos, o clima, recursos e fauna eram outros, o que facilitou as primeiras experiências agrícolas que depois foram levadas rumo ao norte. Na região que hoje é a Luisânia, a época conhecida como Período Arcaico, desenvolveu as mais antigas obras de colinas artificiais mil anos antes de Cristo. Watson Brake foi construído ao longo dos séculos enquanto o Egito erguia suas pirâmides. Estes nativos construíram montes de terra como pequenas bases piramidais de 15 metros de altura, onde acredita-se que ocorriam cerimônias públicas. As tribos que desceram pela costa leste e se instalaram no Novo México e Colorado, onde surgiu a tradição Oshara, podem ter sido os primeiros agricultores da região. Por volta de 1200 a.C., a cultura arqueológica conhecida como fabricantes de cestas eram seminômades que se vestiam com roupas e calçados feitos de yuca, couro e peles de animais como os coelhos. A yuca, da família dos agaves, tem várias espécies e os indígenas dominaram o uso e manipulação de sua fibra e delas faziam diversos tipos de cestas. Eles foram os formadores da cultura pueblo, que cresceu durante a era cristã, cultivando milho, feijão e abóbora no platô do Colorado, fabricando casas com paredes de terra batida. São os ancestrais dos povos nativos Hopi e do que os Navarro chamaram de Anasazi, que significa antepassados dos nossos inimigos. Os Hopi falam línguas do ramo asteca e estão ligados aos astecas e possuem mitos com muitas semelhanças com os maias e astecas, como veremos depois. Os Navarro e Apaxes aprenderam deles e comungam de algumas crenças e mitos comuns. Até 1200 a.C., enquanto os Changi dominavam a China, os Polinésios colonizavam as ilhas do Pacífico e os povos do mar destruíam as civilizações do Mediterrâneo, San Lorenzo e Tenoticlán eram o grande centro da cultura homeca e da era pré-clássica dos maias. Os Olmecas, famosos por produzirem as cabeças gigantes, também produziram mosaicos, esculturas de animais, em geral de onças e águias, como pedras de jade, pedra verde, basalto e argila. Fizeram tudo isso sem usar ferramentas de metal. Uma de suas obras típicas era as esculturas com rosto de bebê. Os adultos são mostrados como carecas, tendo cabeças alongadas, um hábito de transformação crâniana imitado pelos maias, assim como perfurar orelhas e colocar alargadores. Mas o destaque de suas esculturas foram as impressionantes máscaras de Jade. As vilas Olmecas tinham pequenas casas, com jardins de ervas e pomares de frutas como abacates e cacau. Nos campos ao redor plantavam milho, feijão, abóboras, mandioca e batata doce. A dieta era completada por peixe, tartarugas, invertebrados aquáticos e a caça de aves ou pequenos mamíferos. Acredita-se que os Olmecas, chamados de povo da borracha, são os inventores do jogo de bola da América Central que os maias jogaram e sacrificavam os perdedores. Como não é registro e os Olmecas são uma cultura morta, tudo o que podemos saber da religião deles vem da interpretação de suas obras de arte e altares. Nosso entendimento hoje é que maias e bem mais tarde os aztecas herdaram deles a sua cultura religiosa, em especial o culto da serpente emplumada, o culto do deus da chuva, o culto solar e os sacrifícios humanos. Os Olmecas foram desaparecendo à medida que os maias foram crescendo. Muito se discute onde os maias iniciaram, mas talvez tenha sido por perto do atual Belize, onde encontramos um sítio chamado Coelho, de 1200 a.C. Viviam da pesca, da caça, cultivo de milho e poucos animais domésticos, como patos, perus e cães, que vez ou outra também viravam alimento. Para a ferramenta de corte, o mundo mesoamericano não tinha metais, a sua tecnologia era obsidiana, que na verdade era um tipo de vidro vulcânico. Acredita-se que a eficiência deste material levou ao conformismo de não buscar a metalurgia entre as civilizações americanas. Coelho era uma das rotas do comércio deste produto que, de tão precioso, tornou-se um tipo de moeda de troca dos maias. Seu valor e uso seria equivalente hoje ao do aço. Mas as fontes de obsidiana eram limitadas à região dos vulcões de Sierra Madre entre o México e Guatemala. Este valioso recurso, que permitiu inclusive superioridade das armas, levou os maias a lutarem pelo domínio de suas jazidas. Bebidas de chocolate ou cacau eram muito apreciadas pela elite maia. No Museu de Arte da Universidade de Princeton, há um vaso de cerâmica maia usado para beber chocolate que apresenta um interessante retrato da vida e crença naqueles dias. A arte do vaso maia mostra um rei ou divindade envelhecida com um tolcado de coruja servido por cinco jovens. Ele repousa numa plataforma guardada por dois jaguares acima e com um coelho fazendo papel de escriba logo abaixo. O que mostra o advento da escrita entre eles já nesta época remota. Em frente deles, dois guerreiros vestidos com pele de jaguar executam uma vítima humana que está amarrado com os braços nas costas e é decapitado por um tipo de machado. Entretanto, podemos encontrar pontos comuns entre as diferentes culturas do período da antiga América do Norte e as culturas da América Central e ainda com seus ancestrais na Ásia? A primeira coisa que descobrimos é o tema encontrado universalmente sobre o Deus Criador Celestial que antecedeu tudo e todos. Segundo os nativos, ele é criador, mas por algum motivo está distante. Assim, o seu culto foi trocado pelo culto das forças da natureza e dos ancestrais mortos. Os índios iroquenses o chamam de Oki, o Deus elevado. Os índios Siwux e Dakotas o chamam de Wakan, que os missionários traduziram por Senhor. Conforme o testemunho do antropólogo Mircea Eliade, os índios Pauini chamam o seu criador de Tiraua, o pai de todas as coisas, que reside além das nuvens, naquele céu que nunca se transforma. O relâmpago é seu olhar e o vento sua respiração. Segundo eles, os brancos falam de um pai celeste, mas não imaginamos Tiraua como uma pessoa, mas como todas as coisas, pois ninguém conhece o seu aspecto. São testemunhos notáveis de um monoteísmo pré-histórico que se perdeu substituído por rituais xamânicos. Sabemos que os nativos americanos não inventaram esta crença no Deus celestial, pois assim como eles carregam o DNA e línguas dos povos da Sibéria, os siberianos partilham com eles as mesmas crenças. Entre os nativos siberianos, os samoyedos adoram Num, o criador que habita o sétimo céu. Os koriaks o chamam de Senhor das Alturas. Os esquimós simplesmente o chamam de o Ser Celeste. E quase todos estes povos da Sibéria o chamam por nomes em suas línguas que significa chefe, senhor e o grande. O universo nativo americano tem grandes ciclos, o que conecta a outro tema universal, a narrativa do dilúvio. Para negar o dilúvio, fato na memória dos povos, os críticos da Bíblia dizem que a Bíblia copiou da hipopéia de Gilgamesh, mas seria impossível os nativos americanos terem copiado esta narrativa da hipopéia de Gilgamesh, ou mesmo da Bíblia. Tais povos ficaram isolados, no entanto sabemos que não relatam apenas suas inundações locais, pois os detalhes de suas narrativas se alinham exatamente com a história bíblica, o que é uma evidência de que falam do mesmo evento, mas por tradições orais muito diferentes. Além disso, alguns deles viveram em desertos áridos, onde uma inundação seria um tema incompreensível e completamente improvável. Os esquimós contavam sobre uma grande inundação e um terremoto que inundou toda a terra. O mito Micmac diz que o sol chorou pelos pecados dos homens e inundou toda a terra. Os homens tentaram fugir em canoas, mas um vento violento derrubou todos, salvando-se só um velho e uma velha, que eram os melhores de todas as pessoas, e deles foi repovoado a terra. O tema do pecado e do casal de anciãos que se salvou é muito semelhante à história de Noé, mas as semelhanças continuam, inclusive nos detalhes como os casais de animais salvos, o uso de um corvo enviado por Noé, e inclusive o velho arquétipo da serpente, ora uma figura do caos, ora a figura de poderes misteriosos. O mito Ojue conta sobre a grande serpente que inundou a terra, mas um grupo sobreviveu com sua família e animais numa jangada. Os algoquianos contam sobre a lebre ou o coelho Mishabo, a grande avó. Ela envia um corvo em busca da terra para refazer o mundo, mas este não encontra, então ela envia uma lontra, depois o rato ao miscareiro que retorna com a terra, então eles se casam e se tornam os pais da humanidade. Outra versão algoquiana conta sobre um garoto profeta que fugiu de um dilúvio e é resgatado por uma donzela numa grande canoa que tem pares de animais dentro dela. Depois de dias de inundação, ele envia um castor para procurar a terra, depois um rato ao miscareiro que lhe traz um pouco de terra que eles prendem a um corvo que é ordenado a voar até que a terra volte ao normal. O corvo será um dos animais mais importantes na mitologia dos nativos americanos, visto como um tipo de ancestral fundador, um entesometeiro dos mitos e é por conseguinte um dos animais que Noé enviou para procurar sinais de terra seca. Os maias contavam que o dilúvio com água foi uma das últimas de outras destruições que a terra sofreu na tentativa dos deuses de criarem uma raça adequada que fosse honrada. Segundo os Hopi, Taua criou o primeiro mundo onde seres como insetos viviam nas cavernas, mas eram infelizes. Então a mulher aranha os liderou para fora e ao chegar no segundo mundo se tornaram lobos e ursos, mas ainda eram infelizes. Então Taua, o criador, lhes deu um terceiro mundo, onde a mulher aranha lhes ensinou a tecelagem e a cerâmica e um beija-flor lhes ensinou a fazer fogo com arco e broca. Mas quando o mal chegou ao quarto mundo, um dilúvio veio e a avó aranha selou os justos dentro de troncos ocos que viraram canoas. Aos sobreviventes, a mulher aranha disse para juntar os troncos e fazerem barcos, com os quais remaram de ilha em ilha, como fazendo delas degraus até alcançar as montanhas do quarto mundo. Esta parte da crença Hopi parece contar como, depois do dilúvio, as glaciações criaram a ponte entre a Ásia e a América, ligando Sibéria e Alasca no que chamamos de Beríndia. Uma vez chegados ao quarto mundo, que seria a América, segundo sua tradição, eles iniciaram uma série de grandes migrações por esta nova terra, às vezes fazendo cidades e depois as abandonando para continuar as migrações. Eles deixaram seus símbolos para mostrar que estiveram lá, como os petroglifos de Hopi, semelhantes a outras pinturas das cavernas. Por um tempo, era um povo só, depois os desentendimentos os separaram. Os Hopi contam sobre uma terra de gelo no norte e da Porta dos Fundos, por onde outros povos entraram no quarto mundo, e que seria as outras duas migrações que citamos no início deste vídeo. A maioria das versões do mito Hopi diz que eles receberam sua terra no noroeste do Arizona de Masaú, o homem esqueleto, o espírito da morte, guardião da Porta do Quinto Mundo e do Fogo. Ele é descrito como um homem belo que usa uma máscara e de onda de caveira. Foi então que os Hopi passaram a cultuar os espíritos da natureza e os ancestrais mortos. Desta forma, eles dançam para trazer chuva e boas colheitas. Esta parte da tradição é uma ótima explicação sobre como os povos deixaram o culto do Criador e, negociando favores com os espíritos, praticaram a consulta dos mortos e, com isso, formaram os seus ídolos. O homem esqueleto dos Hopi parece muito a descrição dos senhores do Xibalba dos Maias. E, tal como os Maias, os nativos americanos partilham vários pontos comuns da crença maia que estudaremos em detalhes no futuro quando estudarmos melhor a religião dos Maias. Por fim, os Hopi e os nativos da Mesoamérica acreditavam no retorno de um irmão branco chamado de Pahana ou Bahana. Os Hopi creem que, quando ele voltar, os ímpios serão destruídos e uma era de paz vai levar ao Quinto Mundo. Além das crenças, o milho e o cacau que eles bebiam os conecta a outro continente, pois o cacau parece ter sido domesticado na América do Sul, de onde também veio a mandioca. Isso indica que as rotas comerciais indígenas que levaram milho aos nativos da América do Norte também haviam levado milho aos nativos da América do Sul. E de lá vai continuar nossa história que se passa há mais de mil anos antes de Cristo.